Oi galera! Em breve, a cantora Ludmilla e a esposa Bruna Gonçalves serão mamães. Isso mesmo! Ludmilla e Bruna estão juntas desde 2017, casaram em 2019 e já faz algum tempo que elas falam sobre ter um bebê. Mas agora, isso está mais perto de acontecer do que nunca. Na verdade, Ludmilla e Bruna não queriam espalhar notícia agora, mas não teve jeito. A notícia meio que vazou e agora muita gente já está sabendo. Ludmilla e Bruna vão ter um bebê através da fertilização in vitro e parece que já começaram o processo. Elas foram em uma clínica de fertilização em Miami, nos Estados Unidos, e pelo jeito já agendaram o tratamento. Quem divulgou essa notícia foi Léo Dias, mas quem deixou escapar foi a própria clínica, que postou uma foto das duas quando estavam na clínica, mostrando o nome atrás. O nome da clínica é Conceptions Florida. A clínica postou essa foto e apagou rapidamente, mas não teve jeito. Depois de ver a foto, Léo Dias procurou a assessoria de Ludmilla e a assessoria confirmou que realmente elas estão planejando ter um bebê e a fertilização acontecerá em breve. Pelo jeito, o bebê será gerado na barriga de Bruna. Bruna tem 31 anos de idade e Ludmilla tem 28 anos. Geralmente quem gera é a mais nova do casal, mas nesse caso, provavelmente quem vai gerar é Bruna por causa da rotina bastante agitada de Ludmilla. E falando em rotina agitada, a rotina de Ludmilla está tão agitada que ela não está tendo tempo nem de decorar o hino nacional. Brincadeiras à parte, o que aconteceu foi que ela foi cantar o hino no GP de Fórmula 1 nesse final de semana e passou a maior vergonha. Ludmilla simplesmente esqueceu a letra do hino e só cantou algumas partes. Mas enfim, vamos torcer que elas consigam ter o bebê e que o bebê venha com saúde. Inscreva-se no canal e te espero no próximo vídeo. Bye!